Gente, muito prazer, eu sou o Nitrão do futuro, meu parceiro, tudo bem? Ho, 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 meu parceiro, aqui é bola demais Então pessoal, olha só, gente, já imaginou por acaso os aliens do Ben 10, meu parceirão Se tem algum alien diferentão, algum alien que seja ultra complexo, tá ligado? Um alien que seja misterioso, e eu descobri que nesse Omnitrix tem dois aliens aqui Que são misteriosos do Ben 10, meu parceirão Sim, é o Ben 10.000 aqui, pra quem não sabe o Ben 10.000, ele é o do futuro, tá ligado? É o Ben 10.000 do futuro, o que vem lá do futurão, entendeu? Do Ben 10, sei lá, uns 20 anos pra essa frente, não sei quantos anos exatamente é Mas cara, é o Ben 10.000 e no caso ele tem dois aliens secreto Quando eu digo secreto, o que eu quero dizer com alien secreto? Eu quero dizer basicamente, o alien ele basicamente não tem, não tem, repito pra vocês Não tem informações dele Informações, tipo assim, a gente não sabe exatamente Pera, pera, deixa eu dar um alien só pra deixar sacanagem aqui Só de brincadeira aqui, meu parceirão É o diabote, que então Não tem, tá ligado? Informação dizendo de onde que ele veio Que planeta que ele veio, qual a raça dele A gente não sabe nem a raça do alien, tá ligado? Porque são aliens desconhecidos, são do futuro, entendeu? E eu queria mostrar pra vocês aqui, esses aliens no Minecraft Pra vocês darem uma olhadinha como que é Se eles são legais, se eles são bacaninhas Então deixa aí o seu like e se inscreve no canal Rapidinho pra ajudar o nitrão, beleza? Gente, vamos lá então, começar aqui a mostrar pra vocês, correto? Ó, tem um cavaleto aqui, ó Bom cavaleto, bom filhote, bom amiguinho Ah, ele vai me dar um abraço, quer um abraço, quer um abraço? Um abraço, meu amigão Tá, temos aqui dois aliens que são ultra secretos desse Omnitrix do Ben 10.000, tá ligado? Que no caso, são esses daqui, velho São esses daqui O Sandbox, que é esse alienzão aqui, tá ligado? E esse tal de Snake Peach, tá ligado? Que é dois aliens que são desconhecidos, né? Cara, é uma coisa muito esquisita, tá ligado? Esse Nick Peach aqui, esse Nick Peach e o Sandbox não tem informações falando de onde que ele veio, entendeu? São aliens misteriosos mesmo, entendeu? Ah, fora esse Shell Red aqui que também não tem informação dele, né? Mas são três então, porque, cara, nunca vai fazer Shell Red aqui Na verdade, ó, vou virar ele aqui agora, um, dois, três e... Shell Red! Esse Shell Red aqui, ele é bem similar ao... Tartagira, né? Mas, tipo assim, porque ele é uma tartaruga, né? Só isso, ó Mas aqui, ó, ele consegue entrar embaixo do casco dele aqui, ó E ele fica desse jeitinho aqui, ó Desse jeitinho meio louco na cabeça aqui Que ele pode tirar esse negócio aqui, ó Ele consegue tirar umas flechas aqui, ó Tira de flecha! Toma, 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 toma aqui, ó Senhor Camarinho! Ó, a Parchez aqui é forte aqui, hein? Rapaz do céu! E ele tem um socão brabíssimo aqui, consegue dar um socão O problema é o quê? Ele não consegue pular, né? Olha isso aqui Esse alien não consegue pular Ele não consegue sair da camada que ele tá Esse é um problema bem grave, na real, tá ligado? Porque como que vai jogar com um alien que não consegue nem sair do chão, velho? Pra pular aqui Rapaz do céu! Tá, esse aqui, no caso, é o Shellhead, tá ligado? Que é o cabeça de casco, né? Seria esse, né? E, cara, olha aqui os aliens do Bender Hill que irado que são, velho Por exemplo, aqui, ó Olha o XL8 Que diferentão que ele é, velho Ele é mó diferentão aqui o seu corpo, né? É mó diferentão Porque, obviamente, né? O Bender Hill, ele cresceu e ele ficou mais da hora aqui Até o Besta aqui, ó O Besta aqui, ó Ele tá... Ficou um pouco diferente aqui, ó Olha aqui, ó A pelagem, tudo mais Aqui, ó Ele fica bem diferentão aqui do normal aqui, tá ligado? Tem muitas coisas que são diferentes Cara, eu não sabia que ele tem o Atômico, velho Ele tem o Atômico, tem o Macacaranha Tem o Friagem Caraca, vamos ver o Atômico Um desse assim Atômico Olha aqui Este é o Atômico do Futuro, meu parceiro Cara, o Atômico do Futuro tem alguma diferença? Calma aí, esse negócio aqui Essas golinhas aqui do lado aqui Ele já existia antes? Não lembra aqui agora Mas legal que existiu um desse do futuro, tá ligado? Bacana esse treco aqui Gente, fica aí pra dar uma olhadinha nos aliens que tem aqui Que são aliens muito bacanas desse Omnitrix, tá ligado? Que são aliens diferentões Tem o Macacaranha também aqui, ó Rapaz do céu O Macacaranha Supremo Do Futuro Que louco! Rapaz, que top, velho Muito legal Muito bacana aqui Curti bastante Tá, vamos virar aqui agora Os aliens secretos do Omnitrix, tá ligado? Pra gente dar uma zoadinha aqui, meu parceirão Vamos dar um time set primeiro aqui, ó Só pra deixar de dia aqui Pra gente conseguir enxergar as coisas aqui, tá ligado? E vamos então Virar um alien do futuro Por exemplo, meu parceirão Vamos virar esse Snake Pit 3, 2, 1 e Snake Pit, meu parceirão Ó, deixa eu fazer um vídeo aqui, ó Deixa eu botar um cheirinhozinho Pra deixar um vídeo aqui, ó Olha só Esse Snake Pit aqui, meu parceirão Esse alien do futuro, meu parceiro Misterioso E super secreto Legal Cara, olha que legal, cara Ele basicamente É um alien que consegue transformar Outros Mobs E aliens Em pedra, tá ligado? Só que aqui Ele acha que não faz exatamente isso Ele tem alguns poderes aqui Mas não é exatamente O poder de ele transformar em pedra, né? Ele consegue fazer, ó Por exemplo, aqui, ó Tá vendo isso aqui, né? Veneno Ele consegue envenenar Os bichos daqui, ó É um ataque de veneno aqui, ó Deixa eu tacar mais um bicho aqui Pra você dar uma olhadinha Porque a galinha é muito fraquinha, tá ligado? Aqui, ó Ó Deixa a galinha envenenada, entendeu? E é como se, assim Ela tinha se paralisado de veneno, tá ligado? E, ó Ele consegue rastejar no chão, velho Ele tem um poder de rastejante Aqui, ó Ele vira um bichinho rastejante Que rastejantinho Olha aqui Entendeu? Esse é um dos poderes dele também, tá ligado? E ele tem o poder de dar um socão aqui, ó Que o soco dele é forte Olha esse socão aqui, ó Rapaz Você é brabo esse aqui, rapaz Ele é meio que uma medusa, né? Pra quem conhece Medusa do... Tipo assim, de filmes, tá ligado? É aquela medusa lá Aquela bichona lá Que transforma os bichos em pedra Por um tempo, na verdade Limitado Cara, que acerta mais de um cinto Se quiser, velho Que top esse negócio aqui E aí, poder dá dano também, amigão É um veneno Mas é um veneno que dá dano Tão forte que é um negócio, meu parceiro O bagulho é brabo demais aqui, rapaz O bagulho é brabão Brabíssimo, tá ligado? Vai Vamos desvirar aqui Aí uma coisa, né? Antes de virar o último alien Queria mostrar pra vocês aqui Como faz pra virar Virar o bem 10 mil, tá ligado? Você tem que ter aqui, primeiramente Um bloco de ferro Né? Um bloco de ferro aqui Precisa de um relógio E aí você juntou o relógio e o bloco de ferro Forma esse negócio aqui, tá ligado? Aí você coloca o green dye Tá ligado? Que é o corante Mas pra isso você precisa colocar o data pack, tá gente? Precisa ter o data pack Que tá na descrição do vídeo Ou no meu primeiro link aí dos comentários, certo? Cara E aí você consegue colocar ele aqui, ó O mini tricks e um ferro E aí você forma o seu mini tricks do futuro, meu parceiro Esse que é o negócio aqui, tá ligado? Aí fica brabíssimo Eu queria um pouco de comida Vamos virar aqui o chamas, meu parceiro Vamos virar o chamas aqui, ó Cabaco esporca aqui, ó Flamejante É, molecote Conseguimos comida aqui, ó Quentinha já pra nós, meu parceiro Boa, boa, boa Tá Agora vamos virar aqui, então O área secreto Que eu falei pra vocês, tá ligado? Que esse aqui é o área que eu achei mais legal de todos Que é esse aqui O sandbox Que no caso é esse área aqui, meu parceiro Dá uma olhadinha aqui Cara Aqui no Minecraft Ele é um pouquinho diferente do normal, entendeu? Mas assim Basicamente Ele é uma areinha Bonita aqui Tem uma caixinha de areia aqui no meio Gravidade, tá ligado? E aí ele consegue transformar Nesse bichinho aqui, tá ligado? Que é muito legal aqui, ó E aí ele consegue disfarçar De bloco De areia, tá ligado? Porque ele é uma Ele literalmente é uma areia, entendeu? Ele é literalmente Uma areia aqui E ele é bem forte aqui também, ó Olha o socão dele aqui, ó Socão É... Não é tão forte assim, tá ligado? Mas, ó Tem vários poderes de areia Que a gente vai testar aqui agora Vamos testar os poderes de areia dele aqui Por exemplo, ó Ele tem um sand chute Que ele consegue tirar Um bloco de areia, tá ligado? Aqui, ó E é... Ah, é forte Rapaz Esse bloco é um de areia aqui Como é poderoso Rapaz Ó isso Nossa, muito top Ele tem esses poderes aqui, ó De se tacar areia Se disfarçar de areia Ó que legal, velho Imagina eu tô encontrando isso aqui No meio do nada, tá ligado? Tu não vai nem reconhecer Que não é um bloco de areia, tá ligado? Porque, ó É literalmente um bloquinho de areia Perfeito E aí ele consegue tacar as areias aqui E acaba com o... Imagina aqui, ó Olha isso aqui Olha o porco Cara, olha que forte que é o negócio, velho Caraca Isso aqui no vilão Ia ser top, hein, parceiro? Tá, tem um sand power aqui Que é esse aqui Rapaz Do céu, olha isso aqui Cara Aí a gente spawna Areia, velho Que top Aí, ó A gente pode ficar aqui, ó Disfarçar de areia, parceiro Olha aqui Disfarçar de areia Ninguém nem vai reparar aqui, ó Só a gente tá num bloquinho certo aqui, tá ligado? Ó Tá num bloquinho certo Cara, é um bloco de areia Ninguém fala nada Ninguém fala que não é um bloco de areia esse negócio aqui não, né, parceiro E fora que, ó Dá pra escamuflar aqui, né, ó Querendo ou não, assim, ó A gente tem a textura de areia, entendeu? Então, assim, ó Se ficar meio pertinho pra cá Da areia Dá uma disfarçada, tá ligado? Dá pra você esconder e começar a atirar Tó, 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 tó Desse jeitão aqui, ó, parceiro Rapaz do céu Esse alien secreto, tudo bem Dez mil Na moral É muito poderoso, velho Vamos spawnar aqui, ó Por exemplo O Iron Golem Pra gente testar aqui os nossos poderes Iron Golem Tome os poderes Tome Cara Olha isso, velho Vamos acabar com o Iron Golem aqui Tá, é O Iron Golem, obviamente, cara Ele é o mais forte que o normal, né, parceiro Ele é um bicho muito poderoso, né, cara Ele tem, tipo 150 de coração Sai de perto Sai de perto, final Sai de perto aqui Tá, mas acabamos com ele, tá ligado? Foi, demorou um tempinho Claro que demorou um tempinho, tá ligado? Mas mesmo assim É muito forte, cara Oh, mais uma coisa, cara Esse aqui tem um gigante também Rapaz do céu, gigante Que legal Meu Deus do céu O bichinho é grandão demais Que louco, velho Na moral Que coisa zica, velho Muito legal Todos os aliens aqui São aliens diferentinhos Porque são aliens do futuro, entendeu? Não são aliens do Ben 10 De agora Sim, do futuro Por isso tem os aliens desconhecidos Os aliens secretos Do Ben 10.000, entendeu? Porque são aliens Que não existem De verdade, entendeu? São aliens que só existem Nesse Omnitrix E vão existir mais pra frente No Omnitrix do Ben 10, entendeu? São aliens do futuro Pro Ben 10 E é muito bacana isso E tem um Friage também, cara Agora que eu percebi Friage Olha, louco O Friage tem uma roupinha nesse aqui, velho Que top Na moral Que coisa zica Demais Caraca Coloca nos comentários aí O que você achou Desses aliens secretos Se você quer que eu traga mais vídeos Desse tipo aqui Deixa aí o seu Beijo, um like Compartilha pros seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E gente Até amanhã, ok? Então deixa o like E inscreve no canal